o salve salve pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal hoje vai ser um vídeo bem rápido e vai ser um vídeo de aquisições bom eu comprei no site da amazon alguns mangás gto tava com promoção muito boa eu tinha né até o volume 11 comprei os volumes 12 13 14 15 e por último aqui o 16 vou mostrar a capa por capa gto é um mangá muito bom mas infelizmente a new pop vem demorando muito para poder publicar as edições mas se eu não me engano o volume 18 está na pré-venda vai até o volume 24 se eu não tiver enganado eu gosto muito desse título tomara que a editora new pop publique até o seu fim mesmo porque a série está caminhando para o seu final aqui no brasil mas tem muitos anos que essa série vem sendo publicado por aqui né e o pop atrasando muito temos aqui o volume 14 o volume 15 e temos aqui o onizuka na capa o editor new pop vem caprichando bastante na qualidade desse material uma edição bem próxima as edições originais japonesas muito linda assim a edição deixa eu colocar aqui senão vai cair e o volume 16 e depois eu vou pegar as demais edições e aguardar para que a editora new pop publique até o fim bom fiz uma compra no site da editora panini até fiz um vídeo de um boxe que para vocês eu comprei ruster fighter o galo lutador o volume 3 o material com a qualidade padrão panini e comprei os volumes 8 9 10 e 11 de tia salman esse volume 8 tava muito difícil para poder achar para poder encontrar eu encontrei no site da panini e comprei com 15 por cento se eu não me engano de desconto o volume 10 e o volume 11 olhem que capa show bom bom eu comprei o volume 6 de rocuto no ok no site da amazon tava 19 90 um precinho bem camarada levando em conta que essa coleção custa 44 e 90 logo do tipo agora tá muito difícil de encontrar alguns volumes o volume 7 8 você não acha em lugar nenhum eu procurei na internet a galera tá cobrando quase 100 reais nesse volume vamos torcer para que a editora jbc reimprima esses volumes porque senão vou ter que parar com essa coleção eu não pago a mais do preço de capa em um mangá como esse porque meu editora tem que disponibilizar os volumes se ela não tá disponibilizando não tá querendo vender então eu também não vou comprar galera eu comprei alguns volumes de toco revenders e gostei muito da série assim falei meu eu não iria comprar esse mangá mas comprei gostei do primeiro episódio editora jbc vem publicando esse mangá com uma periodicidade meio que especial ela lança dois volumes depois lança mais dois se eu não me engano está no volume 4 então pela periodicidade um pouco alto valei vou comprar mas é uma série que custa deixa eu mostrar o preço aqui 33 e 90 não tá marcando o preço aqui custa 33 e 90 e serão mais de 20 volumes ou pelo menos tem mais de 20 volumes no japão o volume 2 o volume 3 a princípio não iria comprar essa série já estava decidido mas eu vou lá assiste o primeiro episódio gosto e vem aquele lado colecionador de comprar mas lembrando eu não tô querendo muito comprar séries muito longas com muitos volumes dá mais com esses preços que aumentam a cada dia né bom pessoal foram essas as minhas aquisições gto que é um título já tô colecionando a preste aí prestes de chegar ao seu fim tinha somente né o culto do quem quero pegar os demais volumes vamos torcer para a editora jbc imprimir essas edições e é isso foram essas as minhas aquisições comentem quais quadrinhos vocês compraram quais quadrinhos vocês querem comprar e vamos debater nos comentários até o próximo vídeo um abraço curte compartilhe se inscreva e não deixe de comentar o seu comentário é muito importante para o crescimento desse canal eu tô relendo relendo não lendo demo slayer eu tinha lido até o volume 7 e depois a partir daqui na verdade eu não li e tô curtindo em que magá sensacional é isso aí até o próximo vídeo um abraço